E aí, meus queridos, como vocês estão? Espero que bem. Bora continuar. Motoqueiro Fantasma, direto de onde paramos. Se tem mais enrolação, espero que estejam gostando. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e deixar o like nesse vídeo. E também comentar, né? Desculpa. É. Vamos lá, a gente saiu do inferno, né, mano? Uma cara nova na cidade. Comenta aí se você já jogou, assistiu o filme com o Nicolas Cage. É bom. Cara, eu tinha tirado a webcam daqui, né? Ó. Rip, rip, rip. Pô, a gente realmente saiu do inferno ou não? Acho que a gente tá no mesmo lugar. Olha, olha, olha. Nossa. Tá. Vixe, já começou esses trambucos aqui. Esqueci meus combos. Como que dá combo? Toma. Esqueci como que dá combo, irmão. Toma. Vai pra lá. Toma. Vai, ataca. Ataca aí, boa. Mefisto já apareceu aqui já, irmão. Até agora não apareceu no filme da Marvel, mas aqui já apareceu no primeiro. Lógico, né? Porque é o meu primeiro fantasma. Eu esqueci como que usa poder. Eu joguei esse jogo antes de ontem. Eu tinha os combos mó doido, mano. Ai, meu zóio. Entrou cabelo no meu zóio. Condenado. Tô nada, não tá aqui. Não para. Get over here. Get over here. Get over here. Como que estoura isso aqui? Essa barreira é alimentada por magia da terra. Apenas a e-alma da terra permitirá que você é quebre. É alma? E o que é alma da terra? Onde que eu pego a alma da terra? O. 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 Ah, no cercadinho aqui, ó. Não é não. Ué. Ah, é aqui, ó. Nossa, do meu lado, irmão. E se, amor, abandonou forte mesmo ou vai voltar, mano, com a nova temporada aí do... Da Marvel? Eita. Já fechou aqui já, mano. Vai ter bicho aqui, né? Cara, eu realmente esqueci como que dá um esconde. Nossa, esse grandão. Bate nele. Tomarca, nossa! Não, aí pegou. Aí pegou. Como que eu fiz aquilo? Ai! Balada de doze. Abre a boquinha. Toma. Nossa, tô muito forte, mano. Próxima temporada vai voltar a Scar M4 e a arma do Homem de Ferro. É a arma do Homem de Ferro, as duas luvinhas, né? Que você fala. É, Sais. Prepara pra xingar aí. Eu não aguento, vai ter poder. Porque vai ter poder a rodo, irmão. Já tem o Motoqueiro Fantasma no Fortnite? Tem, né? A Scarzinha, nossa. Que delícia, cara. Ih, esses bichos são novos. Faz baraca. Para, hein? Ó, esses calabrezão aqui, ó. Fica soltando bombinha, mano. Acabou. Só a Scar, ele já alegrou eu. Vai vir nerfada, tenho certeza. Tá, tô com sete mil e quinhentos de alma. Gente, aqui no canto, mostra minhas alminhas, tá? É que eu acho que a webcam fica num lugar legal, ok? Ixi, eu gostei da câmera desse jogo. E o dono do bar? E esse prejuízo aí, hein? E o dono do bar? E esse prejuízo aí, hein? A cor da caveira dele muda... Ah! Ah, mano. Esse cara vai ficar atacando biribinha, mano. Para o baraca do tal bater. Sai daqui. Sai daqui. Acabou. O que é melhor nesse vídeo, a gente vê se voltou o Fort Nelson, tá? É só no meu... Eu sabia que ia bugar no meu... Na minha vez de jogar. É sempre assim. Se não bugar, não é lives do Wagner. É livros do Wagner. Aqui, recupera. Aí. Minha vida tá no talo já, irmão. Olha o baraquinho aí. Só bater. Ixi, esse aqui tem que virar brotado. Ixi, peraí. E aí? Ixi, peraí. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu? E aí? E aí E aí E aí E aí E aí Brutal Cara Eu nunca joguei esse jogo mano E olha que eu gosto da Marvin Acho que eu nunca achei na banquinha aqui de né de avaré Ixi Bom dia Bom dia Nossa Cara ele desceu Sarrafa nos bichos mano Hehehehe Toma Nossa Tô muito forte mano Tô literalmente o cavaleiro do inferno velho Caveira né Toma Manda mais sim pode mandar Tá bom Vai rir Rir aí ó Rir no inferno irmão Vai lá vai Vingança Vingança Ah Ah Hahahaha Pô mano Dá pro cara fritar um ovo na cabeça Um bifão Coloca um bife ali Já fritando ó Panelinha Ó Cê Cê Que jogo é esse? Motoqueiro Fantasma Bia Já assistiu Já assistiu o filme? Com o Nicolas Cage que é muito bom por sinal Ou Marvel mesmo? Você conhece da Marvel? Motoqueiro Fantasma? É ele Pô É moto Acho que dá pra jogar mais nesse nível hein O Vale da Morte Dá pra jogar mais nesse nível Aí eu encerro e vamos ver se o Fortnite voltou pra gente jogar um pouquinho Senão a gente né Deixa pra amanhã Esse aqui vai entrar no canal depois do As Crônicas de Narn Não pra quem assiste a live né? Pra quem assiste a live acompanha Ui Eu esqueci como será Lembrei Toma Sai fora Como que agacha? Eu esqueci como que agacha Pera aí Eu esqueci como que agacha Gente Ah tá Lembrei Não Gente eu não sei agachar Eu esqueci Ah Eu esqueci Pera aí Derrapar L2 Pô Mas eu apertei L2 Não derrapou não Tô bem não Será que a morte aparece aqui nesse jogo? Porque tem a morte na Marvel Que tem a morte na Marvel Ixi tem uns motoqueiros aqui VÁ PRA LÁ VÁ PRA LÁ VÁ PRA LÁ Toma Toma Eu já vou tentar a parte da gente, tá? Calma aí, gente Eu vou terminar aqui Desculpa não ler Eu já respondo vocês Vai pra lá Claro que eu posso Posso sim Sempre aparecer pra jogar comigo, pô Gente, como que dá impulso? Eu esqueci Posso sim, Bia A gente joga Calma, desculpa Passei Que é motoqueiro fantasma Eita, passei não, vamos Gente, ó É só porque eu tô em live Quando eu tô só gravando, irmão Eu não erro um desses negócios aqui, véi É entretenimento, se chama Você sabe, né? Cara, aqui nesses modos de moto Ganha muito ponto Toma Sai, é uma penada Tão demônios, né? Ui Sério? Como é que você achou minhas lives? O YouTube recomendou? Ai, não acabou Agora o YouTube tá recomendando mais meu canal Nossa, meu canal tava num limbo, gente Num limbo Que pra aparecer uma pessoa nova Era coisa de um, dois meses E eu não tô brincando, viu? É verdade Era até triste Eu fazendo live pra... Ai Eu fazendo live pra... Pra bot, mano Pra bot não Nem pra bot Nem os bot não apareci na minha live Nossa, muito bom Pô, os motoqueiros de novo, mano Vai daqui, irmão Vai pra lá Toma 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 Canalha Toma Teve um ponto que eu desanimei Que eu ia parar Eu não ia mais jogar Eu até ia vender meu PC de streaming E eu ficava só com o PC de jogo Mas daí meu amigo, minha esposa falou Não Constância Aí Pula aqui Pula aqui junto, irmão Você não tem os piques, né Toma Sabe por quê? Porque você não é o motoqueiro fantasma Eu sou, irmão Passei Acabou Acabou nada Pula 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 Eu cliquei em Sério? Que legal Eu fico muito feliz Quando aparece alguém assim Que o YouTube indicou Sabe? Não é Ah, você viu Uma publicação minha Tipo No Face Já era, GG Ou Né A, B Ah, não Mas B de brutal Não B de bom, né B Aceito, aceito, aceito Como você tem a thumb do forte Olha, você viu? Ainda bem Por isso que eu deixo a thumb do forte Porque geralmente As lives eu jogo forte Mas se você olhar meu canal Aí tem um monte de jogo Aí tem as thumbs certo Que às vezes, tipo Sai e não aparece O meu sobrinho não aparece O coração Não, a gente vai fazer Esse mapa aqui No próximo vídeo Gente, muito obrigado Quem acompanhou até o final A gente volta aqui amanhã Com o Motoqueiro Fantasma Um beijo, abraço Valeu, até Tchau